E aí pessoal, esse vídeo vai ser bem rápido, mas pra mostrar como farma os atributos do herói. Então a primeira coisa, você tem que fazer isso a partir do level 13, onde tem o Hell, que é o inferno. A primeira coisa que você tem que fazer, é você pega a armadura mais cara que você tem, você duplica ele, vende ele. Então você consegue o que? Quase dinheiro instantaneamente, quase 55 mil. Então em vez de você ficar duplicando um elixir que leva tempo pra caramba, o que você faz? Você duplica a armadura, vende a rios de dinheiro e compra esse elixir de strain. Que ele só é vendido a partir do level 13, quando você vai pro inferno que é o Hell. Aí você compra tudo isso aqui. Aí uma vez comprado, você salva o jogo. E carrega novamente. E fala com o Pep. E você vai ver que ele vai vender novamente novos strain. Aí você vai fazendo isso repetidas vezes. E aqui. Aí depois é só você apertar o botão direito do mouse e... E aumentar os seus atributos. E nós chegamos aqui a 250 que é o atributo máximo. Então fica essa dica pra vocês poderem masterizar bem o seu personagem no Diablo 1. Então espero que vocês gostem dessa dica. Eu acho que vai ser a forma mais rápida de você masterizar todos os atributos. Então deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E fique com o restinho do vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!